S.F. Voz Mental Sinifio Blue Magic Meu Rap tem meu sangue, meu Rap tem minha alma Meu Rap tem família, cada música dali Meu Rap te vicia, tipo Blue Magic Eu não vou pro clube, não reviso pra escrever Quando passo fome, sou pra ter o estúdio Usa alma nisso e é meu site difícil Entende? Sou atrás de mim, os planos mil Boquei um fuzil, vivo aqui, não é só passeio Disseiam que seria bandido, daqui a nada licenciar Mudei aquilo que pensavam, nem Oh, perdão, vocês têm razão Sou mesmo bandido, todo é chapa e proviciado Cuspo contra, pergunte sou a Whitney Cuspo weed, pergunte a Bob Marley I'm a Will everyday, I don't care what you say Let me help you, fuck you Meu Rap tem meu sangue, meu Rap tem minha alma Meu Rap tem família, cada música dali Meu Rap te vicia, tipo Blue Magic Tipo Blue Magic Vem, distribui meu Rap com a minha family Vem, Adilson Produz, Fanta Blog, Ismael Design Sem falar do mano que partilha Quando falo da família, acho que não falo da real Mas também faria sentido Somos todos reais Cada bomba que lança Manos pensam que só sim Levo essa merda a sério Quando eu mandar bife Será pra quem passa fome Esses niggas todos são Só que aqui ninguém nota Tomem nota de Bo Rap Duas mix em dois anos Nigga É um namumbo Nigga Tá indo somo Tem cuidado ainda, amor Me fiz o mais astuto E vou conquistando o mundo E os que chamava cotas Não é, pois eles são putos Atento na missão Não tô a falar de prêmios E vou deixar aqui meu nome Como fez Eusebio Tchau